O que tem de empresa fechando no Brasil, o que tem de empresa séria, CNPJ sério, que não está aguentando e tem que baixar as portas e tem que ir embora desse país, não é brincadeira. É porque a gente leva tudo na brincadeira. O Brasil é o Brasil festeiro do futebol, do forró, do samba, do pagode, do baião, do carnaval. Aqui bastou ter uma micareta que a gente esquece dos problemas. E os prefeitos são inteligentes. Os governadores, os governantes são inteligentes. Eles sabem que quando está todo mundo... Ah, o povo está revoltado. Faça uma festa que tudo se acalma. Quer ver uma coisa? Traga Flamengo e Fluminense para a sua capital. Mudou o assunto. A hashtag muda. A hashtag de uma semana atrás. Alguém lembra a hashtag qual era? 60 anos de carreira de Silvio Santos. Lá, 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 todo mundo. Parabéns! Lá, 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 lá. Silvio Santos, essa semana, crianças na parada gay. Ah, como é que pode? Ah, mas... Já mudou. Eu não sei nem qual é a hashtag de hoje. Entendeu? Muda. E o brasileiro adora a informação na palma da mão, como eu também gosto. E ela ali leva só... 90% está levando as pessoas para pensar em coisas ruins, coisas más. Eu conversando hoje com o Andrezinho, né? Do Castelinho. Ele dizendo, se queira, eu estou abrindo loja porque sou um cara que confia no mercado amazonense. Eu abro loja, gero empregos, mas é assustador. O Andrezinho me contando. É assustador. O futuro do Brasil é assustador. Você que tem seu emprego aí, chefe, você valorize, viu? Valorize, se agarre nele, faça por onde e não precisa puxar... Não estou pedindo para você puxar ovo de patrão, não. Basta você cumprir com o seu, com a sua obrigação. Chegar no seu horário, sair no seu horário e cumprir sua obrigação. Você já está fazendo o suficiente. Não precisa mais do que é isso, não. Vamos chamar o bispo, bora? Vamos! É aí? É aí? É aí, é aí, é aí? É aí? Ei, alguém chamou alguém de jumento aqui, viu? Eu vi, ah, é jumento! Olha ali, jumento, olha. Alguém esculhambou alguém aí. E respeita o jumento aqui. Hã, hã, o jumento é nosso irmão. Hã, hã, o jumento é nosso irmão. Hã, vai, rapaz. Jumento é nosso irmão. É a massa curva, né? É, é só bater em tudo. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas do ar. Ao ser inteiro de expô. Vamos lá? Vamos lá.